Galera, estamos aqui na Rua Nova, aqui bem no final do bairro da Ladeira. Uma rua que eu já fiz o pedido, já várias vezes na secretaria, já mandei vídeo, fotos. E a gente está aqui pra mostrar pra vocês a situação, ó. Como é que é, ó. Situação dessa rua nova aqui, ó. Nova não tem só porque abrir, mas a situação é difícil dessa rua, viu, ó. A chuva fina que deu aqui, ó, já deixou desse jeito, ó. O senhor mora aqui, o senhor? Tem quantos anos, senhor? 20. O senhor tem 20 anos que mora aqui. E a sua idade? 82. 82. Difícil pra descer aqui, né? Difícil. A gente três querem se morar cair, três querem aí. E pra subir... Tem que subir por ali. A escola é na calçada. É uma dificuldade grande, né? E grande, e grande, e grande, e grande. Pede aí o seu prefeito aí, o prefeito Felipe Eiro, pra fazer aqui o calçamento, né? Pedir o calçamento, né? É isso? Pra bater esse rapaz. Ó, 82 anos, já levou três quedas, aqui, ó. Três. Tava pedindo aqui o calçamento, seu prefeito. Não é isso? Seu prefeito, olha aqui pra espacinho de rua. Fazer três quedas. Aqui o buraco, aqui, escolar aqui nas calçadas, seu prefeito. Dê um jeitinho, tem um dinheirozinho na prefeitura, um dinheirozinho na prefeitura pra fazer espacinho de rua. Pronto. Tem um dinheirozinho aí, aquele que o senhor tá acumulando aí, viu? Bom nome do senhor? Osmar. Seu Osmar tá pedindo aqui, no bairro da Ladeira, Rua Nova, melhoria na sua rua. Nunca foi feito um calçamento. 82 anos, já levou três quedas. E do jeito que vai, vai levar mais, porque tá ficando uma situação muito crítica. Muito ruim, muito difícil pra caminhar aqui nessa rua aqui, ó. A dificuldade é grande, ó. Até gente nova cai aqui, viu? Imagina um senhor desse com 82 anos de idade, né? Sim, senhor. Obrigado, Osmar. Tamo junto, misturado. Tá bom, muito obrigado também. Cuidado pra não cair aí. Um abraço, valeu.